E aí amigos do youtube beleza aqui quem está falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do novo código o gosto continua aí continuando aí o modo campanha né agora é a missão número 4 derrubado então let's go galera vamos que vamos aí continuar essa guerra épica eles surgiram das trevas e desapareceram a luz do sol a reputação deles na terra de ninguém persistia na forma de medo generalizado uma arma muito mais eficaz do que as feitas de aço ou latão maric e keegan esses eram os homens sobre quem papai falava os ghosts e alguns ousavam desafiar eles eles foram para san diego território da federação para encontrar ajax ghosts antes nós apenas nos imaginávamos naquele momento estávamos determinados a ser um deles fuzil de precisão remoto é isso aí agora a gente está com um fuzil precisão remoto cara o bagulho tá ficando tenso em ele não está em campo patrulhas inimigas continue buscando e aí está o ajax os caras estão judiando mano estão movendo ele vamos vamos entrar e os repostos porque acha que você está aqui e agora a gente tem que atirar nos caminhões aqui se liga nesse fuzil galera essa sniper a gente vai usar ela depois vamos lá garoto peraí velho o falou 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 aí fodão cabum opa está liberado então maravilha caralho o maluco é sangue no zóio mano olha o que temos aqui cara que beleza hein muita calma nessa hora vamos por cima aqui e aí e aí nós tem poucas balas né tem que tomar cuidado que tem um cara que tem um cara aqui do nosso grupo que ele tem a roupa muito parecida com a roupa da das tropas inimigas aqui um cara querendo aparecer ali ó apareceu no youtube e aí o Tá ok, então. Parece um shopping isso aqui, né? Vixe, tem cinco balas só de sniper, velho. Tem que fazer valer a pena essa porra. Vamos, 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 vamos. Tá ok. Pra cima, pessoal. Olha que louco essa parte, hein? Show de bola. Os caras é sangue no zóio, mano. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. É essa arma aqui, que pra mim é a PP90, cara. É a PP90, né? Aquela arma do MW-3. Arma muito usada no multiplayer, né? Olha como que ela recarrega. Igualzinha, velho. Igualzinha. Caralho, velho. Pera aí que eu vou usar aqui que eu tô quase morrendo nessa porra aqui. Cadê os caras? Os caras vêm em cima, mano. Toma. Tem mais, tem mais. Tem mais um filho da mãe ali. Pronto. All clear. Patrulhas inimigas. Provavelmente os doze. Não temos tempo para isso. Máscaras de gás. Opa. Calma aí, queridão. Que arma é essa aqui? Nossa, a primeira vez que eu vi essa arma eu pensei que era MP7, cara. Mas não é não. Puta, que bosta que eu fiz, mano. Era pra ter feito isso, escorregar. Não peguei as manhas ainda de fazer isso. E aí, meu querido? Nossa, meti a faca no... É esse cara que eu falei, galera. Dá a impressão que ele é do... Das tropas inimigas, mano. Porque ele tem uma roupa meio azul. Puta que pariu. Meti a faca no cara, velho. Não sei nem como que não apareceu aquela mensagem lá de fogo... Fogo amigo não é tolerado, né, velho. Nossa, igualzinho a PP90, cara. É a PP90 do futuro. Ó, o nome dela é Bison Mairi... Bison Mairi... Não. Tô viajando. Bison. Mira a Kog, né? É Mira a Kog. Que tá em português, a gente... Eu até esqueço do bagulho. Greenway Park. Cadê o dog? Deve estar aqui bem. Você e eu, Lona. Logan. Logan... Logan é o nome do Wolverine também, né? Legal. Eita. O maluco aí passou a peixe, né, velho? E essa arma aqui? Vamos ver como que é? Ah, parece uma Scorpion, né? Uma MP10, né? Acho que é MP10. Eu jogava com ela como arma secundária no... MW3. Tá, deixa eu carregar aqui. GASLACLACLIMO GÊNIO! Fudeu! Troca de arma, troca de arma! Gostosinha essa arma, cara. A Jax! Como ele está? Filho da puta! Aguenta firme, A Jax! Aguenta... O Hork. Era o Hork. Ele... Está mirando. Veja... A parede! Vem, aguente firme, A Jax! A Jax, firme. Meu Deus, você precisa ver isto. É uma lista. Hork quer matar os Ghosts. Quem é esse tal de Hork? Sem tempo para explicações. Tá, vamos usar a Sniper de novo, hein, galera. Já fica ligeiro para selecionar. Para Los Angeles, agora. E ninguém for para atrás! Bunga, dizem eles que eu pudim precisar um remoto. Aqueles Helicócracos são a nossa carona preparando aqui. Vamos pegar o que está do outro lado do cão. Acabe com as metralhadoras. Viu? Vai, vai, vai! Nos vem em cobertura! Nos vem em fogo de cobertura! Conseguimos, obrigado! Decolamos! Uma delícia, cara. Nossa, a carona está indo! Agora é a parte chata, né? Que a gente vai ter que fazer a limpa. Olha o cachorro como é ninja, cara. Caralho, sai da frente, seu puto! Vamos fazer um empanho, decolamos! E aí, cara! E aí, cara! Vitor! Vamos lá! Tô matando os caras aqui, velho. Não acaba a bala, não. Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final da quarta missão aqui do COD Ghosts. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like favorito e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri